Hum, parece delicioso. É uma antiga receita da família. Uh, olha isso. Vamos lá. Meninos, parem. Vocês não podem comer isso. Vocês precisam lavar as mãos primeiro. Elas estão sujas. Né, estão ótimas. Uh, como isso aconteceu? Sabe, ainda podemos comer. É só não usarmos as mãos. É por isso que você é o cérebro dessa operação. Isso foi incrível. Incrível. Eu sabia. A culpa foi dele. Hum, pra onde ela foi? Estou com medo. Estou bem aqui. Chega. Eu deveria ter feito isso antes. É melhor eu preparar mais. Opa, o que está acontecendo? Foi muito divertido. Vamos ver o que tem dentro. Boa ideia. Uh, é uma maçã. Ah, eu estava esperando por batatas fritas. Ou doces. Eu sei, tá? Mas frutas? Eca. Ok, vamos lá. E eu ganhei. Duas mãos. Esse é meu dia de sorte. Eu sabia que isso ia acontecer. Vamos acabar logo com isso. Uhul. Eu poderia fazer isso o dia todo. Como você pode ser tão irritante? Para com isso. Estou só me divertindo. Você está me deixando muito irritado. O que foi isso? Ups. Foi mal. Acabei de esmagar minha maçã. Você tem problemas com a raiva. Agora sou o único que tem uma maçã. Hora de comer. Hum, espera. Tive uma ideia. Vou precisar de alguns palitos de picolé. Sim, isso vai funcionar. Vou colocá-los na maçã. Assim mesmo. Depois pego uma faca. Vou cortar a maçã em fatias. Ha, é bem isso que eu quero. Mas ainda não terminei. Agora vou mergulhar no chocolate. Cuidando para cobrir tudo. Hum, parece delicioso. Farei o mesmo com as outras fatias. E vou colocá-las em um prato. Em seguida derramo o granulado sobre elas. Veja todas essas cores lindas. Acho que está bom assim. Saborosas maçãs com chocolate. Não posso esperar para experimentar. É como comer doces saudáveis. Acho que estou apaixonado. Eu só quero uma mordida. Chega. Hum, nunca vou me cansar disso. Isso é o pior. Ha, adorei. Vou querer mais um. Você adoraria isso. Quer repartir? Hum, por que não? E sou de bom humor. Valeu, amigão. Você é o melhor. Uau, tem razão. É muito gostoso. E eu te disse. Que demais! Ei, vamos ver o que tem aqui embaixo. Uhum. Uau! O que é isso? Hã? Uau! Quero um desses. Oh, o que é isso? O que houve? Oh, está tudo bem. Pelo menos você ganhou. Não, é justo. Uau! Que legal! Rápido, olha! Incrível! Virou um arco-íris. É mesmo! Uhul! As duas mãos! Ah, eu só ganhei uma. Espera, tem um milho aqui. Sei como resolver isso. Vou colocar o milho neste pote. Adicionar balinhas. E dar uma boa chacoalhada. Pronto! Pipoca de arco-íris. Tcharam! Mesmo? Pra mim? O quê? Porque eu não consigo. Nã-ã. Lembra? Você só tem permissão pra uma mão. É mesmo? Uma mão apenas. Hum, perfeito! Peraí, eu vou primeiro. Ok! Uhul! O quê? Que minúscula! Não pode estar certo. Nem me importo. Vamos ver o que eu ganhei. Uou! Uma torre de pizza! Hum, delícia! O que é isso? Duas mãos de novo. Sem as mãos? Ai, ai! Muito bem! As duas mãos pra trás. Hora de comer! Hum, que gostoso! Hum, eu amo pizza! Ah, parece delicioso. E eu ganhei! Isso! Hum, tive uma ideia maluca. Isso vai resolver, eu acho. Vou colocar aqui assim. E vou dar umas bombeadas. Que ideia mais... Uou! Quase lá! Pronto! Perfeito! Aqui, segura isso. Por quê? Pega, por favor. Ok. Hum, será que... Sim, músculos! Muito bem, vou pegar isso e... Vamos, bora! Pode bombear! Ok! Tá funcionando! Uou! Incrível! Olha o tamanho dos meus músculos! Eu tô muito forte! Legal! Minha vez agora! Beleza, tô pronta! Bombeamento total! Três, dois, um... O quê? Não! Não! Muito bem, pronta? Hã? Oh, oh! Tá sem sorte! Hum! Hum! Aposto que tem uma vencedora aqui! Uou! O quê? Olha o tamanho disso! Quantos biscoitos! Que tal essa torre de biscoitos? Que tal essa torre de biscoitos? Ah! Só uma mão! Mão pra trás! Ei, ei! O que é aquilo ali? Hã? Não vejo nada! Ei! Agora ela é minha! Entendi! Vou trocar de mão! E... Hum! Hã? Quem tá aí? Que estranho! Ei! Haha! Funcionou! Uh! Golpe de Karatê! Ok! Chega! Bem, só um jeito de vencer! Olha isso! Ah... O que você vai fazer? Ah... O que você vai fazer? Ah... Tá tudo bem? Tenha calma! Foi mal aí! Haha! Torre de biscoitos! Aqui vou eu! Hum... Que cremosa! Você! Você! Aqui! Pega um biscoito! Eu vou pegar o biscoito! Que empolgante! Um gomo de limão? Uau! Que azedo! Eca! Odeio limão! O que eu ganhei? Uau! Uma tigela cheia de limão! Que nojento! O que fazer? Bem, aqui vai! Só uma provadinha! Eca! Eca! Talvez deste lado? Eca! Nojento! Hum... 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 Que nojo! Mas como? Hum... Hum... Ah! Vou te mostrar! Tcharam! Hum... Açúcar? Experimenta! Olha só! É só pegar o limão... Mergulhar no açúcar... E degustar! Hum... Bem docinho! Aham! Entendi! Hum... 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 Para o que você está fazendo! Deixa eu te ajudar! Olha! Eu vou mergulhar e... Abre o bocão! Eu só vou! Eu te disse! Hum... Revelem suas cartas, jogadores! Agora só precisamos de algo para pegar! Macarrão? É o nosso dia de sorte! Prontos para enfrentar esse desafio gostoso? Bem... Eu posso usar isso! Parece fácil, não é? Enrolar o macarrão no garfo é o máximo da sofisticação! Hum... Picante! Mas sabe o que seria melhor? Um waffle de macarrão crocante! Eu só tenho que preparar aqui... E mandar ver! Nos vemos daqui a cinco minutinhos! Olhem só essa obra-prima! Duas mãos te levam longe! Hum... Picante e doce! Me desculpem! É a sua vez, Léo! Apenas uma mão, hein? Minha boca ainda funciona bem! Ei, está fazendo uma bagunça! Mas funciona! Gente, que refeição! Bem, eu posso fazer isso sem as mãos! Hã? Que macarrão mais longo! É como se os fios não tivessem fim! Peraí, já sei! Aonde ele está indo? Ah, você se importa? Oh, maravilha! Uou, tão picante! Minha boca está pegando fogo! Só levando suas novas asas pra dar uma volta! Como está o tempo aí, Léo? Um, dois, três... Já! E pra comer? Ah, asinhas de frango quentes e deliciosas! O máximo em se falando de finger food! Mas não necessariamente! Oh, com as duas mãos você pode puxar os ossos pra fora! Parece tão bom! Com certeza! Minha vez! Uma mão? Esse não é um problema! Tcharam! Mas ninguém disse que eu não faria uma bagunça! Certo! Uma ajudinha aqui, por favor? Sim, senhorita Kylie! Só um pouquinho de ajuda com o frango! Tem que proteger as roupas! Continuo não usando minhas mãos! Aqui está! Minha boca está aqui! Estamos pegando o jeito! Mais uma! Uau! Tudo em uma só mordida! O que eu faria sem você? Obrigada! E tudo limpinho! Um retoque? Linda! E agora os lábios! Uhul! Gloss é sempre a melhor escolha! Eu tenho uma ideia melhor! Capuzes! E comecem a cacarejar! Ei! É o que as galinhas fazem, não é? Preparados? Ei! Aquilo é um fantasma? Hã? Deixe pra lá! Ah! Sem mãos de novo? Olhem só isso! Vamos abrir essa belezinha! As moedas são mais afiadas do que você imagina! Legal! É hora de ver como está lá dentro! Uou! Confiram! Mas ainda não terminei! Em quatro partes, baby! Não é das sem sementes? Quem quer que elas fiquem presas nos dentes? Muito melhor! Tão suculenta! Espere, Joy! É a semente! Tarde demais agora! Será que era... Paciência! Pronta a mão! Eu não acredito que isso realmente funcionou! Como é suculenta! Verdadeiramente deliciosa! E agora é minha vez! Peraí! Isso vai ser complicado! Já sei! Ei! Eu consegui, galera! Mas como faço pra tirar? Ah! Que esquisita! Ah! Meu estômago! É como se tivesse uma melancia dentro dele! Parece que você está gerando algo, cara! Assim como eu! Agora posso ver tudo! O que raios aconteceu aqui? É o que me parece agitado! Está tudo bem, minha pequena melancia! Uau! Cada um de nós ganhou seu próprio bolo! Posso usar uma colher pro meu? Hum! Tudo de coco? Hum! Que docinho! Não vou deixar que uma colher me atrapalhe! Hum! Assim eu sou muito mais eficiente! Que cremosidade! Hum! Um sonho que se torna realidade! Parece que estou flutuando em uma nuvem de açúcar! E o bolo todinho é só pra mim! Você está bem aí, Kylie? Ah! Uma embriaguez de açúcar! E agora é minha vez! Como está? Uau! As coisas estão prestes a ficar intensas aqui! Por que ter uma colherada quando se pode dar duas? Ah! Tudo está tão diferente agora! Uau! Não importa se eu me juntar a você aqui? O que é isso, Kylie? Esse lugar é tão doce! Ah! Acho que devo me juntar a eles! Hum! Quem precisa de mãos pra comer um bolo? Até o sabor das decorações é bom! Bem! Eu não senti nada diferente! E se eles não estiverem olhando... Tecnicamente não são as minhas mãos! Hahaha! Por que não pensei nisso antes? Hum! Agora sim! Ah sim! Isso está acontecendo! Bem-vindo à festa, Joey! Tudo é melhor no paraíso do açúcar! Pronto pra isso? Aqui vai! Tcharam! Esse é o nosso dia de sorte ou o quê? Mas com quantas mãos? Eu primeiro! Que tal... Que tal... Eu não sei... Isso vai demorar um pouco... Esse! Eu estou assustada! Parece que eu marquei nessa rodada! Sem as mãos? Como isso é possível? Só um minuto! O que é sorvete sem confeitos? E isso vai deixar as coisas interessantes! Vai ficar uma festa na taça, baby! Agora a festa que eu estava esperando! A primeira colherada é deliciosa! Tão cremoso! Hum! Hum! Limão! Você vai amar isso! Pode apostar que sim! Hum! Você vai comer com essas coisas fedorentas? E uma colher! Duh! Eu sou muito boa com essas coisas! Hum! Um mirtilo delicioso! Será que eu conseguiria fazer isso? Vamos! Segura a taça! Quase consegui! Agora do meu jeito parece sem graça! Hum! Isso com certeza estava delicioso! Muito bem, Paz! Agora voltem para baixo para o lugar de vocês! Que zipida! É melhor usar esse tempo para retocar a maquiagem! Esse rímel sai sempre! Eu vou primeiro! Vamos jogar para decidir, ok? Eu escolho este! Oh! Que ruim! Tão triste! O que os olhos não veem e o coração não sente! Então é com isso que estamos lidando? Eu não fico brava! Um ursinho de gelatina gigante? E nem é meu aniversário! Sem as mãos? Agora é o pior dia! O bom é que eu tenho uma mandíbula forte! Aqui vamos nós! Hum! De cereja! Eu sabia! Agora vou mergulhar mesmo! Eu gosto de cereja também, sabe? O que? O que? Por favor! Ah! Não! Obrigada por repartir, amiga! Talvez a minha seja boa também! Mas o que é essa coisa? Legal! Tô armada de pirulito! Me dá um pedaço agora! Nossa! Ok! Pode pegar! Não tudo! Aqui! Pegue meu dinheiro também! E minhas joias! Gostou disso também, né? Uau! Essa coisa é incrível! Por favor, não me machuque! Vou machucar você! Você parece um gato assustado! Hã? É só doce, viu? Não cansa nunca! Então essa coisa não é de verdade? Eu não acredito que quase te dei todas as minhas coisas! Você perdeu! Vamos arrancar a tampa como se fosse um band-aid! Ei! Isso não é assustador! Quem se importa com as mãos? Tudo que eu preciso é de uma boca! O que é isso? O quê? Eu sou uma princesa fada agora? Essa coisa está esquiando! Volte aqui! Pare de se mexer! Penny! O quê? Não dá pra parar de mexer o meu hambúrguer? Então sou eu fazendo isso! Penny! Eu fiz isso? Eu não estava com tanta fome! Foi um acidente! Eu juro! Vou fazer ele voltar, ok? Desculpa! Eu sou nova nisso! Eu não posso comer isso! E que tal isso? É o seu hambúrguer, não é? É o seu hambúrguer, não é? Vamos? Vou manter ela estável pra nós! Amigas que comem juntas, ficam juntas! Hum, isso é muito delicioso! Segundos! Este deve ser super surpreendente! Revele-se! O que é isso? Bolo? Agora sim! Isso vai ser complicado! Vale por você! Regras são regras! Devemos abrir isso? São coberturas! E elas são todas lindas! Qual delas eu vou querer? M&M's de amendoim são minha grande fraqueza! Eu vou colocá-los em cima assim! O bom é que tem uma segunda camada! Fazendo chover! É incrível! Ótimo pra comer! Não consigo fazer nada sem minhas mãos! Que estranho! Consegui! Vamos lá! Não tá bonito! Mas tá funcionando! Agora os marshmallows! Aham! Sim! Fiquem aí! Legal! M&M's também! Aham! Tudo bem aí, Penny? Nunca estive melhor! E agora devoramos! Pronto! Quando você estiver! Esse ângulo é estranho! Só um minuto! Precisa de uma mão? Aqui tem uma! Viu só? Uau! Muito obrigada pela ajuda! Você tem uma coisinha no rosto! Não se preocupe! Eu vou fazer também! Oh, Lily! Agora estamos as duas sujas! Tá vendo? Usei só uma mão! Segue as regras! Ei! Estamos sendo recompensadas! Panquecas! Agora tudo isso valeu a pena! Aposto que eu poderia comer isso inteiro! Tô super empolgada com esse! Panquecas! Incrível! Duas mãos! E você nenhuma! Tadinha! Não! Eu estava só brincando! Sinto muito! Não! O quê? Eu disse que sinto muito! Oh! Como o jogo virou! Tanto faz! Ser legal sempre compensa no final! Não quero estragar minha camiseta! Café da manhã está servido! O quê? Nada! Acho que é melhor ir comendo! Eu não consigo pegar isso! Peguei uma! Eu gosto de um pouco de classe enquanto como! Um pequeno pedaço de panqueca perfeito! Eu amo isso! Não vou deixar nenhum pedacinho! Que satisfação! Não! Isso é quase patético de assistir! Mas também é meio hilário! Acho que tem espaço para mais uma! Mamãe vai pescar um peixe grandão hoje! Penny? Olha! É como quando eu saio e vou para o lago! Só tenho que encolar! Vai em frente! Pegue um pedaço! Essa ideia foi brilhante! Conseguiu? Espere! Você se importa! Obrigada! Vamos ver quem vai primeiro! Ok! Você venceu! Pode ir! Que empolgante! Pizza! Minha favorita! O cheiro é divino! Uau! Que sorte! Espero que eu ganhe algo bom! Uhul! Pizza! Pizza! Você precisa esperar! Sem problema! Como eu vou comer sem as mãos? Não é problema meu! Bem, melhor começar! Jogo ridículo! Aqui vai! Afaste-se! As coisas vão ficar complicadas! Quase! Como estão as coisas aí? Não se preocupe comigo! Tudo sob controle! Lembre-se! Sem as mãos! Eu sei! Se você usar seu cérebro... Ah, bem! Isso vai ser complicado! Tem certeza? Absolutamente! Manda ver! Você que pediu! Eca! Não pensei nisso! Feito! Tô com tanta fome! Ganhei! Uhul! Tem umas coisinhas no seu rosto! Saiu? Pronta pro próximo desafio? Um... Dois... Três! Uhul! Batata frita! De novo não! Esse jogo é manipulado? Naná! Pelo menos não tem ketchup! Não precisa ser gulosa! E não tenha pressa! Não é tão difícil! Bom, minha dieta já era! Mas valeu a pena! Isso não é batata frita! É o brinquedo que vem com lanche? Uma mão? Pra que você acha que é? Eu não sei! Aperte e descubra! Então, o que ele faz? Uou! Alguém precisa de uma mãozinha? Abre bem! Duas mãos são melhores que uma! Muito obrigada! Que gentil! Isso é bem mais fácil do que sem as mãos! Continua! Abre o bocão! Tá, então! Ei! Não! Pega as suas! Mão malvada! Não! Ah! Consegui! Acabaram as batatinhas? Acho que venci! Sou muito boa nisso! Bom pra você! Você primeiro! Obrigada! Uh! Macarrão! O que tem no meu prato? Uh! Apimentado! Olha só! Uhul! Finalmente! Ah não! Não vai ser nada bom! Ei, olha! Com as duas mãos! Tá com inveja? Aham! Isso vai ser útil! Tão fácil! Hum! Tô adorando! São só as pimentas! Não é tão ruim! Eu espero! Talvez se... Peguei uma! Vai levar um tempinho! Qual o tamanho dessa massa? Tá deliciosa! E como você tá indo? Não creio! Tenho que acelerar! Quem precisa de hachis? Preciso ganhar! Quase lá! Essa massa não termina nunca! E tem essa pimenta! Picante! Muito picante! Bora! Preciso terminar isso aqui! Oh! É melhor fazer alguma coisa! Aqui! Toma um pouco de água! Obrigada! Por pouco! Espera! Ganhei de novo? Eu achei que era pra ser um desafio! Admita que sou a melhor! Foi impressionante! É minha vez! Eu sinto! Parada! Eu tô ganhando! Eu vou primeiro! Hum! Um ursinho de goma gigante! Uau! Que fofo! Não queria comer, mas... Eu vou! Por favor! Que seja a mesma coisa! Ok! Vamos dar uma olhada! Balinhas de ursinho de goma! Quantas! Esse desafio me odeia! Prepare-se para ver o que é bom, ursinho! Mal posso esperar pra comer! Aqui vou eu! Tão gelatinoso! É incrível! São só balinhas de ursinho! Você consegue! Uh! Bem moles! Vai demorar um pouco pra comer! Ou... Talvez eu... Sim! Vai funcionar! É uma ótima ideia! Pra dentro do liquidificador, ursinhos! Ligando! Uhul! Hum! Suculento! Não ficou tão difícil agora! É hora de honrar minha faixa preta! Toma isso! E isso! Parece que é mais uma vitória para... Hã? Última gota! Pronto! Terminei! Isso! Finalmente! Uhul! Vem, dinheirinho! Vem! Última rodada! Espera! O que é essa tigela? Não deve ser importante! Vamos ver o que ganhamos! Uhul! Um pop-it! Eu amo o pop-it! Eu amo o pop-it! Vai ser bem divertido! O melhor desafio até agora! Eu sei! Oh! Eu esqueci disso! Eu adoro esse jogo! Depois de você! Ok! Vou pegar este! Tenho um bom pressentimento sobre este! Sete! Eu consigo fazer isso! Você é tão sortuda! Melhor começar! Um! Dois! Três! Poderia fazer isso o dia todo! Pronto! Sua vez! Oh! Ok! Ai! Ah! Meu rosto! Talvez eu deva apertar mais! Ai! Tantos pedaços de papel! Ah! Como abro? Uma ajudinha? O que diz? O que diz? Me conta! Não acredito! Não pode ser! Você não vai querer saber! Me diz! Não! A polícia? Paradas aí, mocinhas! Alguém não está seguindo as regras! Entregue-se! Nós vamos a fundo na investigação! Nunca vi isso em todos os meus anos da polícia! Infinito! Tenham um bom dia, senhorita! Vou dar um fora daqui! Eu consigo fazer isso! Vai ser ótimo! Ok! Adoro! Quanto são? Consegui? Mais pop-its! Quem precisa de dinheiro? Uhul! Tô tão feliz! Tá pronta? Oba! Uma mão! Por favor! Sem as mãos! Ok! Vamos! Limões suculentos! Quantos limões! Acho que é melhor começarmos! Bem, por que você não vai primeiro? Ótimo! Eu consigo fazer isso! Veja! É fácil! Meus dentes! Preciso me livrar disso! É melhor você do que eu! Vamos tentar isso de novo! De novo não! Eu realmente pensei que seria diferente dessa vez! Pare de fazer isso! Senti um sabor melhor! Não é tão ruim! Não é tão ruim! Bom saber! Está tudo bem? Sim, claro! Parece divertido! Ok! Sua vez! Talvez você tenha que marcar hora no salão depois disso! Aqui está como fazer esse desafio! Pegue um copo e esprem o limão dentro dele! Está vendo? Consegui todo o suco! E já faço um bom exercício! Eu passei por tudo isso por nada? Tem que ser esperta! Pronto! Não posso esquecer o canudinho! E estamos abertos ao público! Limonada fresquinha! Somente 3 dólares! Isso! Façam fila! Quem é o próximo? Venham e comprem enquanto tem! Isso parece bom! Servam-se! Obrigada! Bom proveito! É um prazer fazer negócio com você! Volte logo! Esse foi um ótimo dia de trabalho! Uau! Eu queria ter pensado nisso! Bem, alguns de nós sem cérebro! Tchim tchim! Não posso acreditar que você fez isso! Meu cabelo! Eu estou ridícula! Amei! Ficou divertido! Estamos horríveis! Ok! Próxima rodada! Oba! Estou tão feliz! Eu consigo trabalhar com uma mão! Pronta! Delícia! Um biscoito! Espera! Isso não é um biscoito comum! Ele parece delicioso! Mal posso esperar para experimentar! O que é isso? Ah não! Temos que ser rápidas! Vamos! Até aqui tudo bem! Isso é tão difícil com uma mão! Fica parada! Apare com isso! Ufa! Eu estou suando! Isso é divertido! Na verdade, estou adorando! Quase! Hora de ser criativa! Só essa última parte! Estou pronta! Você parece diferente! Luz vermelha! Ah não! Por favor, não! Agora é minha chance! Não posso errar! Terminei! E é só uma peça inteira! Ah! Esqueci completamente! Luz verde! Ah! Finalmente! Parece que seu tempo acabou! Ah! É muito injusto! Ah! Sério isso? Você tem uma coisinha no seu cabelo? Alex se entrapasseou! Eu odeio esse jogo! Relaxem! Como seu biscoito! Sinto que eu estou com sorte! Vamos! Oh bem! Oba! Duas mãos de novo! Vamos dar uma olhada! Mexilhões? Não sou uma grande fã de frutos do mar! Eles parecem nojentos! O que você tem? Isso é estranho! Ganhei mexilhões também! Não tenho ideia de como vou fazer isso! Mas é melhor tentar! Boa sorte! Vou precisar! É tão pegajoso! É só comida! Ei! É bem bom! Eu vou acreditar na sua palavra! Eu poderia comer isso o dia todo! Amei isso! Tem um sabor tão fresco! Delícia! Último! Eu queria comer mais! Ok! É a sua vez! Quanto isso pode ser ruim! Não quero sujar minha blusa! Vai em frente! Isso tem um cheiro terrível! Mas eu vou comer! Bom, né? Bom, né? Ah, sim! Que gostoso! Me dá mais! Eu sou minha nova comida favorita! Não tão rápido! Oh! Eu tava convencida de que funcionaria! Pegue isso! E coma o mexilhão! Ok! Vou fazer! Tá preso! Você me acertou com o mexilhão? Ups! Pronto! Não tem mais policial legal! Me dá esse mexilhão! Ei! Aonde ele foi? Uh! Hã? Bem aberta! Na mosca! Isso é nojento! Eu preciso escovar meus dentes! Do que você tá rindo? Isso é tão divertido! Oba! Oh! Não creio! Espero que seja algo legal! Vamos dar uma olhada! Hum! Milho? Isso não é muito empolgante! Tem até um cheiro sem graça! Ok! Eu vou provar! É duro! Não consigo morder! Ok! Minha vez! Deve haver uma maneira mais fácil de fazer isso! Uh! Veja todos esses doces! Isso é incrível! Meu dentista vai ficar curioso! Isso não vai abrir! Vou tentar esse pacote! Hum! O que será que essa corda faz? Uou! Olha isso! Agora esse é um ótimo serviço! Você tá de brincadeira? Eu poderia me acostumar com isso! Com licença! Ué! Tô tão furiosa agora! Ok! Devagar! Eu ganhei milho e ela ganha doces! E um bordomo! Preciso mastigar minha comida! Espere! Isso não é justo! Ei! Que cheiro é esse? Uau! Pipoca! Para! Por favor! Estou de dieta! Eu nunca pensei que diria isso! Mas tem muito doce! Tem por tudo! Assim está melhor! Terminou? Uau! Olha aquilo! É uma tigela de doces! Aquilo sim! Parece delicioso! Vamos experimentar um pouco! Espere! Tive uma ideia! Vamos preencher com esses doces! Gostei disso! Esse é tão incrível! Uau! É magnífico! Seria uma pena comer! Mas eu vou! Continua! Pega um pouco! Hum! Delícia! E a melhor parte? Não precisamos limpar tudo depois! Perfeito! Sim! Estamos prontas para prosseguir com o experimento! Ok, assistente! Por favor, me alcança os copos! Tenho que ter cuidado para não derramar nada! Sim! O experimento foi um sucesso! Sim! E o experimento foi um sucesso! Agora é hora do teste de sabor! Uau! O que está acontecendo? Que emoção! Vamos abrir juntas! Uau! Tudo parece delicioso! Espere! Eu ganhei um sorvete simples? Como assim? Não sei! Mas eu tenho esses globos incríveis! Beleza! Acho que só vou comer o meu sorvete! Pelo menos o cheiro é bom! Eu não consigo! Não consigo comer esse sorvete! Veja! Eu tenho uma solução! Estes óculos de sol rosa devem ajudar! Agora o sorvete é rosa! Hum! Parece uma delícia! Agora que é rosa eu posso comer! É hora de abrir meus globos! É macio! Hum! E delicioso também! Espere! Tem algo estranho acontecendo! Ah! Ai! Fiquei enorme! Nossa! Eu posso ver tudo daqui de cima! Acho que ela saiu! Incrível! Eu fiquei tão grande que estou de pé sobre o planeta todo! Uhul! Está na hora do próximo! Uhul! Eu ganhei algo emocionante dessa vez! E eu... Nada! Eu queria ter o mesmo que você! Ah! Não chore! Vai ficar tudo bem! Ah! Eu ganhei dois iguais! E nós somos duas! Deve haver uma solução aqui! Talvez se eu pegar apenas um? Espere! Se eu puder encontrar o X! Hum! É melhor conferir no livro didático! Bem! Talvez ela calcular a variável! Isso não é justo! Ei! Eu tenho dois! O que significa que você pode ficar com um! Mas eu sou azul! E essa comida é rosa! Eu sinto muito! Eu realmente não posso aceitar! Veja! Coloquei no seu prato! Agora não está mais vazio! Ei! Veja! Está mudando de cor! Incrível! Ficou azul! Legal! E o meu ainda é rosa! Tchim tchim! É hora de comer nossos lanches! Hum! É tão bom! Espere um segundo! Tem algo acontecendo de novo! Eu estou mudando de cor agora! Uou! Eu também! Eu começo dessa vez! Veja! Que bonito! É um rolo! Vou dar uma mordida! Antes vou desenrolar ele todinho! Nossa! É super longo, hein? É melhor eu comer a partir dessa ponta aqui! Não acaba nunca! Eu me lembro! Que raios! Isso já é perto o suficiente! Ai! Desculpa! É que parecia muito bom! Tão saboroso! Hum, batom doce! Tem um cheiro frutado! Uau! O gosto é tão bom! Ai, o cheirinho é ótimo! Ei, tive uma ideia! Deixa eu colocar em você! Com certeza! Bora! Ela não vai saber o que atingiu! Um pouco de corante alimentício e... Opa! É melhor esconder as evidências! Certo! Firme! Uhul! Tá funcionando perfeitamente! Hum, acho que posso fazer ainda melhor! Só preciso de mais um pouco de corante alimentício! Vou acrescentar o vermelho nos lábios dela! E depois o azul por fora! Ficou ridículo! Ei, terminei! Ei, acorde! Uau! Que soneca gostosa! Espere até ver seu novo visual! Hã? O que é isso? Porque eu amei perdidamente! Você é uma ótima amiga! Muitíssimo obrigada! Ai, tá tão quente aqui! Não! Minha bebida acabou também! Bem, temos que continuar com isso! Minha nossa! Sim! Bebidas geladas! Exatamente o que precisamos! É tão refrescante! Vou usar no canudo! Hum, tem um gostinho tão bom! Preciso pegar o último golinho! Ah, agora até a última gota! Eu ainda tô com sede! Ah, a bebida dela tá sobrando quase toda! Ainda bem que o meu canudo é bem comprido! Ah, ela tá se mexendo! É melhor eu esperar! Só mais um pouquinho! Ah, isso é difícil! Sim! Coloquei na garrafa! É só começar a beber! Ei! Que raiz está acontecendo? Ladra de refrigerante! Pare agora mesmo! Já chega! Você bebeu quase tudo! Só um pouco mais! Você é inacreditável! Não dá pra acreditar! Tudo bem! Ixi! Posso abrir o meu primeiro? Sim! Hã? O que será isso? Eu não sei! Algum tipo de jacaré, eu acho! Talvez você devesse dar uma olhada mais de perto! É meio assustador! Uou! É afiado! Ah, tem um botão aqui! O que será que ele faz? Ah! Meu nariz! Ele pegou o meu nariz! Basta tirar o dedo do botão! Veja! É divertido! Tchau, tchau, tchau! Você tem razão! É divertido mesmo! Tchau, tchau, tchau! Quem diria que morder poderia ser tão engraçado! É hora de ver o que eu ganhei! Hum, um saquinho de doces! Será que eu consigo imitar essa careta? Hum, uh, um saquinho de doces! Uh, um saquinho de doces! Uh, isso foi difícil! Bem, vou abrir o saquinho! Vamos ver o que tem dentro! Ah, parecem deliciosas! E são bonitas também! Olha o que ela ganhou! Vamos, Chomp! Agora é só hora de brilhar! Vai lá, Chomp! Pegue! Fora! Sem chance! Essas aqui são minhas! Ei, Chomp! Você tem um doce aí dentro! Hum, cheirinho é gostoso! Pirulito é meu doce preferido! Minha nossa! O que você está fazendo? Você tem bochechas de esquilo! Cuidado, Chomp na área! Eu não sei! Esse museu é meio entediante! Tipo, isso não é nem um pouco legal! Uau, Tina! Olha aquilo ali! Uma banana roxa! Aposto que é deliciosa! Vamos! Veja isso! Uau! Você tem razão! É incrível! Você está pensando o que eu estou pensando? O quê? Não! Isso é arte! E me faz desejar ainda mais! Ai, meu Deus! Meu Deus! Vamos nos encrencar! Vem aqui, bananinha roxa! Nos pegaram! Eu não quero ir para a cadeia! Uau! Estamos em um desafio! Ok, eu começo! Nossa, é a maçã roxa mais perfeita! Eu nem sabia que existiam maçãs dessa cor! É hora de provar! Oh, uau! Uau, uau, uau! É tão suculenta e crocante! Será que esse é o gosto da maçã da Branca de Neve? Tudo bem! É hora de ver qual de nós consegue acordá-la! Oh, uau! Ela é tão bonita! Como as flores da primavera! Ai, meu Deus! Aí vem o beijo! Não, não! Nada de acordar para esse beijo! Tudo bem! Saia do caminho e deixe-nos tentar! Olá, donzela adormecida! Prepare-se para despertar com o meu beijo! Tá tudo bem aí? Ei, acorda! Tudo bem, tanto faz! É hora de ver o que eu ganhei! Espere, o quê? Ela tem uma linda maçã e eu ganhei um olho e um palito? Ei, Wendy! Preciso de você aqui! Droga! Ela está pior ainda! Ele piscou para mim! Ai, eu já sei o que fazer! Vamos acrescentar os cílios! Como você está tão bonito agora? Ah, isso me deu uma ótima ideia! Aqui vamos nós! Ei, vem meu próximo beijo de príncipe! Ei! Acorde! Espere! O quê? Ah! Ótimo trabalho, senhor olho! Agora vamos ver qual o seu gosto! Hum, parece uva! Nham! Espere! Eu vou fazer um nido nité! Confere só! Eu ganhei! Lixo tóxico? O quê? Ah, é doce e azedo! Eu amo isso! Parece tão bom! Eu me pergunto se é muito azedo! É hora de descobrir! Uau! Super azedo! E tão bom! Eu vou comer todos de uma vez! Isso vai ser épico! Ah! Ah, não! Você está bem? Uau! Que emoção! Eu espero ter algo tão legal assim! Não! Só vou topar de volta! O que aconteceu? Está tudo bem? É ruim! É muito, muito ruim! Eu vou te mostrar! Não! Feche isso imediatamente! Um momento! Eu volto já já! Ok! Agora estou pronta para lidar com essa aranha! Abra! Estou pronta! Ei! Espere um segundo! Não acho que seja uma aranha de verdade! Ah! Você tem razão! É uma aranha de goma! Tem cheiro de uva! Espero que tenha um gosto tão bom quanto o cheiro! É verdade! É muito bom! Uau! Algo está acontecendo! Acho que tenho poderes de ter de aranha! Uau! Não acredito! Isso é incrível! Sim! Eu sou a rainha aranha! Opa! Desculpe! Você está me zoando? É... Acho que me empolguei um pouquinho demais! Vamos abrir juntas! Eu não ganhei nada! E é uma espécie de lata! Acho que tem algo dentro! Ah! Uma varinha mágica! O que ela poderá fazer? Vamos descobrir! Sim! Funcionou! Eu queria batatinhas e ela transformou a lata! Sim! As batatas roxas são as melhores! O sabor vai ser fantástico! Tão bom! Mas eu também queria beber alguma coisa! Essa varinha é incrível! O que mais será que posso fazer? Abra! Veja o que tem aí dentro! Ai meu Deus! Um hambúrguer roxo! Excelente! Eu vou ficar com isso! Ei! Achei que fosse pra mim! Muito bem então! Agora eu peguei a varinha! Bem! Acho que funciona! Eu vou pegar meu hambúrguer de volta! Eu tô faminta! Eu comeria um hambúrguer de qualquer cor a essa altura! Ei! A Panta! Ela não vai se importar, né? Qual é a grande ideia? O que você tá aprontando? Você voltou! Desculpinha! Claro que você tá arrependida! Ei! Eu começo dessa vez! Ah! Ah! Um cupcake cheio de olhos! Por que eu continuo ganhando coisas com olhos? Ah! Eu não sei quanto a isso! Opa! Ok! Acho que são balas! Ah! O cheiro é tão bom! Agora fiquei animada! Bem! Tá legal! Que seja! Eu vou ver o que eu ganhei! Uau! Eu tenho um pirulito de soco! Ei! Espere um segundo! Eu acho que não tá funcionando! Ah! Ah! Ela foi nocauteada pelo próprio doce! Ah! Senhorita! Eu tenho medo de olhos doces! Sim! Bem! Falando em olhos doces... Agora é minha chance! Um soco de cupcake! Que delícia! Tá brincando! Você está animadinha demais! Ei! Olha! É bala! E é uma delícia! Essa rodada foi ótima! Sem chance! Não dessa vez! Na última rodada, eu começo! Eba! Uma caixa de nerds! Eu adoro isso! Vamos para o prato, pessoal! Uau! Ai! Estão pulando por toda parte! Pronto! Um prato cheio de doces! Usar pra minha boca! Tão bom! Tá com ciúmes? Com todos esses nerds no meu cabelo? Ah! Não! É hora de abrir o meu! Hã? O que é isso? Espere! Já sei! Só preciso de um canudo! Uau! O que é isso? Algum tipo de poção mágica ou coisa parecida? Ah, gente! Agora eu tô com invejinha! Mas peraí! Eu sei como posso deixar o meu ainda melhor! É hora de trazer a geleia de mirtilo! Vou derramar em todos os meus nerds! E agora vou começar a misturar! Uau! O que está acontecendo aí? Feito! Eu fiz um arco-íris de balas nerds! Ou pelo menos tem o mesmo formato! Enfim! O que? Ei! Você me dá um pedacinho? De jeito nenhum! É meu! Tem que ter algo pra... Ah! Já sei! Aqui! Vamos trocar! Certo! Tudo bem! Aí está! A sua metade! E eu pego a bebida! Quando se trata de comida, o que importa é que ela seja saborosa! Qual é a sua comida favorita? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos incríveis como este! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal!